Me desculpe a bossa nova e a MPB Mas o sertanejo é o som do Brasile A gente lança moda sem tá na TV Nosso jeitão caipira agora explodiu Bota a rádio, sol e a lana e rasga os alto-falante A nossa pegada é forte Bota a cerveja, gelá, churrasco e batidão Nós é o pipoco do trofão Nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval No mundo inteiro é respeitado Brasil agora é o país do agro Nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval No mundo inteiro é respeitado Brasil agora é o país do agro Me desculpe a bossa nova e a MPB Mas o sertanejo é o som do Brasil A gente lança moda sem tá na TV Nosso jeitão caipira agora explodiu Bota a rádio, sol e a lana e rasga os alto-falante A nossa pegada é forte Bota a cerveja, gelá, churrasco e batidão Nós é o pipoco do trofão Nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval No mundo inteiro é respeitado Brasil agora é o país do agro No!